vamos tentar vamos tentar você pode filmar a minha professora está filmando e eu te indico bom dia pessoal ó o cafezinho pronto lá vamos nós diretamente aqui de rio galegos no chuaia no chuaia não chuaia eu já fui no argentino caiu alguma coisa aqui vou fazer de conta que não aconteceu nada vou mostrar para vocês um pouquinho aqui do post pf que é bacana pra caramba mas bora seguir pra esse lugar que é muito legal e se você está chegando agora não me conhece eu sou o richard careca já deixa aquele joinha se inscreve no canal se não é inscrito se inscreve ativa o sininho fica a vontade para compartilhar você ajuda a gente pra caramba e se vocês comentaram vocês sabem eu respondo todo mundo não deixe ninguém no vácuo bom queria muito mostrar esse posto é pedir desculpa para galera por causa do vento hora que eu abrir essa porta aqui vai começar um vento forte então pode ser que lá fora o som fique comprometido bora lá gostar é um posto de pf ó já tá ventando um pouquinho mas o vento tá de boa é um posto de pf é um dos melhores que tem pf são cristóvão vou mostrar na frente ó a parada de caminhoneiro rock lá olha esse board aqui a gente para muito motor home aqui hoje dia 22 alguma coisa do gênero aí depois da edição coloco de janeiro galera pergunta muito sobre o preço do combustível o super combustível super tá 604 limpe a gasolina tá 806 o diesel tá 869 aqui e ultra 806 outra é o diesel comum esse pf aqui a galera vem em peso porque vou mostrar para vocês tem uma farmácia boa para caramba mostrei na comunidade se você não está ainda na nossa comunidade vou falar daqui a pouco a respeito dela ó ó tá vendo aqui ó então a gente vai ter desse lado aqui lá na frente tem uma tem uma canixa que eles abram né que é uma torneira inclusive eu abasteci o dia que eu cheguei então o posto é grande aqui abastece os carros ó que doido aquela lá na frente lá ó não sei se vocês vão conseguir ver ó lá diferente né não é uma camper é tudo junto ó então aqui você vai ter você vai ter aqui a lanchonete bom dia bom dia ó vocês vão ter a lanchonete aqui dentro boa para caramba também tudo que vocês podem imaginar vamos falar um pouquinho da comunidade a comunidade é o seguinte agora a gente tem uma comunidade no whatsapp é para você acessar a comunidade basta você clicar no primeiro link que está aí no descritivo para quem não sabe descritivo fica logo abaixo do vídeo aí embaixo tem um mais você clica nesse mais se não der clica de novo vai aparecer o link e aí você clica e vai direto para comunidade o que que eu posto lá eu posto os encontros que estão acontecendo né tem os encontros a gente posta lá os encontros que estão acontecendo eu posto um pouco do nosso dia a dia e 12 spoilers por exemplo tem uma van que vai vender eu já aviso lá para quem quer comprar já fica saindo sabendo antes de eu postar na frente todo mundo beleza bora continuar vai ter aqui a parte dos banheiros tudo limpinho inclusive eu vou lá aproveitar para usar e assim economizar o meu economizar o meu olha tem essa parte aqui que eu não tinha visto gente olha que legal ó tá trancada acessa só pelo outro lado mas é a parte que vende coisas para caminhão aí eles vende mais algumas coisinhas aí de repente não precisa até o abanato do que lá dentro e tem uma loja de roupa lá que abre pela loja de roupa vou mostrar daqui a pouco vamos seguir vamos no banheiro ali bom dia bom dia vamos seguir vamos no banheiro aqui ó banheiro masculino outro dia eu entrei no banheiro masculino ó aí tomei um susto por quê? porque no banheiro masculino aqui eles também tem o esquema para criança fraldário aí eu falei caramba entrei no banheiro errado será? aí eu olhei não era o banheiro certo homem também o pai também pode trocar a fralda do filho né bom vamos usar aqui sempre tudo muito limpinho sempre tudo muito cheiroso show de bola só tem um detalhe quando você for entrar procura pegar o seu papel higiênico é antes velho se você esquecer de pegar o seu papel higiênico você vai se lascar velho porque lá dentro não tem então se você entrar com muita pressa pega antes aqui do lado de fora tá cheio de adesivo da galera dos viajantes olha aí ó todo mundo né cara quer deixar sua marquinha e eu não seria diferente ó olha o nosso adesivo aí ó o nosso adesivo é um oferecimento gráfica tucanos já apareceu vai aparecer o telefone deles aí eles vendem equipamentos que dá para você viver na estrada eles vendem também impressoras gigantes impressoras pequenas eles fazem todos personalizados vou deixar a foto aí e muitas outras coisas legais que uma gráfica pode fazer bacana pra caramba olha aí que legal bom aqui vai ter ainda mais as lojas e água caliente né que ó o esquema de água sempre tem aqui tá vendo e aí olha aí ó ó a porcurei na parada ali ali eu fiquei chegou mais um aqui ó é brasileiro ó o casulo azul na estrada é é olha que bacana ó vou contar um negócio para vocês que eu falo que a Argentina é tudo de bom olha que da hora ali ali é chileno então a galera para aqui aqui nessa parte olha só que chique isso daqui gente ó tem wi-fi eles liberam aqui fica a entrada quando você abastece você ganha um ticket para você tomar banho aqui do lado de cá boa tudo bem ó galera sempre muito receptiva aqui do lado de cá você vai ter as churrasqueiras que são as paredeiras hoje não tá ligado acho que não tá mas tá sempre quentinho então você vai ter aqui água você vai ter um freezer ó que da hora o freezer uma televisão vou mostrar para vocês o outro lado lá é ainda aqui você vai ter uma sala de estar lembrando tudo que vai fazer só que é para os caminhoneiros ó uma sala de estar com televisão tudo bom essa moça aqui é a recepção uma sala de estar aqui você vai ter o banheiro eu não sei se tem alguém pelado aí se tiver alguém pelado eu corto ó não tem ninguém hoje tá de boa tá meio frio banheiro cheiroso galera cheiroso o banheiro velho ó aqui você vai ter um vaso aqui é o seguinte só tem um vaso tem que ser rápido e e aqui as duchas essa ducha aqui velho parece ducha de mano é daquele lugar onde a gente vai com um amigo com um amigo dependendo do caso né parece ducha daquilo lá é motel mesmo e show de bola bom é isso chega de mostrar chega de ah quero mostrar isso aqui para vocês isso aqui eu preciso mostrar eu fui ali falar com os caminhoneiros estavam abastecendo os caminhoneiros estavam abastecendo colocando diesel e aí o que que acontece eu fui perguntar para o cara do posto das distâncias que tem na 40 e tal que eu posso ficar sem diesel né e conversa vai conversa vem eu tinha visto que para vender eles cobram 61 mil pesos um de 10 litros bom conversa vai conversa vem eu começo a perguntar um monte de coisa né e aí o cara fala não espera que ele vai te dar aí os cara me deram olha isso que legal já vem até com um já vem até com um funilzinho e coloca 20 litros porque na 40 pode ser que eu fique sem diesel em algum momento né então a gente vai completar de diesel aí vou dar uma lavada nele bem lavadinho e deixar guardado lá na purpurina foi bem legal isso daqui show de bola quando eu falo que os argentinos é tudo de bom vocês não acreditam tratam a gente muito bem cara a galera trata a gente muito bem aqui no banheiro feminino eu sei que só tem um uma ducha porque como é para caminhoneiro eles fizeram só uma ducha né e no final boa galera que está viajando né vai querer usar também então é isso bora para bora seguir vamos pegar purpurina aí e tocar o barco vamos lá para início da ruta 40 bacana pra caramba olá pessoal passei no lanônima que é um mercado que você pode fazer um cadastro tem descontos e aceitaram meu cadastro com meu rg de boa comprei algo que preciso suco e algumas coisinhas mais deu tudo 40 mil pesos faz uma conversão divide por 230 divide por 260 que é o que eu estou pagando que é o que eu paguei no que é o que eu paguei no Western Union beleza? daqui bora seguir olha aí ó seguindo pela ruta 3 bastante vento mas está tranquilo um pouquinho de buraco ele já avisou lá atrás que tinha buraco a um quilômetro e a um quilômetro e meio a gente vai entrar para a esquerda e aí eu acredito que a gente vai lá para o fim do mundo lá para aqueles lados lá bora seguir bora que bora a galera tudo encheu de adesivo quem gosta disso aí é meu amigo Bebeto galera pois porque aqui é a rota 1 aí eu não concordo muito também não encher assim na placa de adesivo porque você pô os caras colocaram no número daqui a pouco esconde até o número mas aqui é a ruta 1 aí eu já posso colocar se eu achar o adesivo da ruta 1 eu já posso colocar é... vai seguir um pouquinho aqui de asfalto depois começa o rípio aqui agora eu vou 71 quilômetros até não sei aonde tá falando aqui no meu tomara que seja 71 quilômetros de asfalto mas eu acho que não vai ser não bora que bora galera vamos ver os pinguins final do asfalto aqui começa a brincadeira meter uma segunda e adelante devagar e sempre porque aqui começa o rípio aqui pra mim tá falando que eu vou levar 2 horas e 13 minutos então pode entender que eu vou levar mais né aí ó aqui eu vou pegar a conectada que tá funcionando aqui dentro vou colocar num podcast e vou seguir a vida porque não tem muito o que fazer aqui se eu conseguisse dirigir e editar ao mesmo tempo ia ser bom e aí segue assim vai ser esse visual aí desértico se aparecer alguma coisa diferente eu mostro pra vocês no mais eu vou assim que a purpurina é uma moça senhora e não pode forçar ela onde é que eu estou? caminhando pela rua do horizonte perdido e não vou parar se eu estou procurando não encontrar e o sentimento vou seguindo com o instinto do coração mas que sensação mas que sensação não é uma coisa tão forte bom eu não sei se vocês conseguem ver eu vejo lá na frente aquela visão de quando você está no deserto aquele calorzinho vazio ainda assim é é assim não sei mais mas estou com uma pequena impressão que estou sozinho estou com Deus e bora que bora de tempos em tempos a gente cruza com essa galera aí acho que é alguma empresa que tem tem umas caminhonete caminhonete eles vêm a milhão os caminhonetona deles as toyotona é alguma empresa que deve fazer sei lá se é óleo diesel óleo diesel não pô petróleo pecon e tem esses caminhão também e tem esses caminhão aqui também que deve ser do petróleo falando que é perigo explosivo lá na frente tem atividade de alguma coisa mas não dá para ver vocês vão conseguir ver tem fumaça de alguma coisa eu estou cansado bora seguir tá bom faltando 42 km ainda a gente começa a ver esses dutos aí e aqui ó tá explicado os caminhões as caminhonetes enfim porque que tem esse tráfego né provavelmente extração de petróleo mesmo só resta saber se depois dessa só resta saber se depois dessa fábrica aí se o hippie vai tá bom ou se o hippie vai tá ruim porque muitas vezes olha tem mais do caminhonete pra ver ó muitas vezes eles mantém a estrada boa porque interesses comerciais né pra frente se não tiver mais uma dessa daí aí lascou pode ser que o hippie esteja pior olha eu tô a 30 por hora já mais ou menos acho que umas duas horas ou mais já perdi as contas devia ter eu devia ter marcado lá a hora que sair mas não marquei ó ó então aqui tem uma usina ó bom vamos lá enquanto eu conversava com vocês o google mandava seguir reto mas eu olhei que lá na frente ele mandava voltar e tipo tinha uma ruazinha lá que ia cair na mesma aí o que que eu fiz na dúvida fui pro mapsb que falou que não que era pra eu entrar aqui mesmo aí esperei 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 na hora que eu tava vindo passou uma caminhonete entrou e foi embora ah pra certificar né o hippie aqui tá melhorzinho e já deu uma boa como é que fala é a estrada é menorzinha mas o hippie tá melhor acho que aqui não passa caminhão e e já deu aí que vai que é muito menos tempo né que é tá dando 11 km 10 km bom pelo menos pra algum lugar a 4.7 eu vou virar pra algum lugar aí aqui já tá dando pra desenvolver um pouco mais eu vou aproveitar bora que bora olha aí galera encontrei eles viajando são argentinos então eles estão voltando eles pararam eu me deram sinal para avisar que lá na frente tá parado tá fechado que deve ser o outro caminho que eu entrei mas que bom muito obrigado graças muitas graças você vão para lá então até logo tá olha galera você vê como os argentinos é gente boa então é o seguinte ó eu tenho que manobrar a purpurina eu acho que eu vou conseguir lá na frente tem que ficar esperto para não ficar atolado né e ou eu volto de ré tudo de ré que eu já peguei aí mas sei acho que volto de ré tá melhor volto de ré na manhã e só alegria ó eles avisaram que lá na frente tá fechado cara tem uma tem uma uma ser uma porteira fechada por isso que é por isso que o gps manda dar toda essa volta bom eu já tô dando uma rezinha aqui vou voltar de ré de boa só alegria aproveitando pra agradecer pra Pai do céu né que não fez eu ir até lá à toa que eu sempre falo nunca é sorte sempre é Deus então o negócio é não esquentar a cabeça mas você vê ó eles passaram por mim um tempão já esse casal e e agora estão voltando ou seja eles andaram bastante também então vou no totózinho aqui agora que eu vou querer ficar lá mesmo lá uns dias ele vai pelo gps você dá a maior volta e parece que caixa aqui no mesmo lugar essa é minha preocupação vamos ver por causa de uma porteira que deve estar fechada mais ou menos aqui aqui assim ó tem que dar toda a volta tem que dar toda essa volta pra cair praticamente no mesmo lugar um pouquinho mais pra frente aonde a porteira aonde vai ter passado a porteira aí depois que não é fácil não né podia ter deixado aberto ali mas não sei porque mas enfim fala pessoal depois de andar pra caramba cara chegamos aqui ó prefeitura naval argentina autoridade da marítima prefeitura cabo vergino virgens tem um posto avançado aí acho que deve ser da marinha argentina né ministério da seguridade bora seguindo aí que já dá pra ver o mar lá na frente mas tem um chãozinho ainda hahaha rapaz chegamos hein acho que chegamos ó tem um farol ali já tinham me falado desse farol é não sei não sei se ali já é acho que uma doceria uma cafeteria alguma coisa assim aqui é só o que tem eu tô vendo o carro do do cara ali que me deu informação acho que deve ser o carro desse é legal esse farol aí é é bem bonito deve ser bonito aceso à noite confesso que eu tô com o meu ombro aqui que não tô aguentando mais fiquei bem emocionado né porque vamos ó lá vamos adentrar aí eu acho que a gente pode parar o carro ali ali é proibido acho que entrar com o carro de qualquer forma tem que me informar é ó lá rapaz confeitaria ali tem a galera coloca a placa já tá toda já como é que fala é cheia de cheia de adesivos cálculos bom vamos subir aqui e ó lá pode ser que lá possa ficar mas eu vou tomar um café cara aqui é da armada argentina então pode ser que não possa ficar não é zona militar aqui eu acho que pode ficar chegamos finalmente mão uuhuuu vou morar aqui uns dias cara não vou voltar tão cedo olha aí ó vamos ver se tá aberto eu vou parar a purpurina aqui ó eu vou parar a purpurina aqui assim ó depois eu posto nósotamos o que que eu faço rapaz caramba gigante um farol lába Onde é que eu estou? Caminhando pela rua do horizonte perdido E não vou parar Se o que estou procurando não encontrar E o sentimento Vou seguindo com o instinto do coração Mas que sensação, mas que sensação É uma coisa tão forte quanto a emoção Mas que sensação, mas que sensação É uma coisa tão forte quanto a emoção Quando olho pra frente Vejo o mundo imenso com tanta gente As águas no mar Terra firme, céu azul, alegremente Onde é que eu estou? Não interessa pois a gente sempre está contente Mas que sensação, mas que sensação É uma coisa tão forte quanto a emoção Mas que sensação, mas que sensação É uma coisa tão forte quanto a emoção Zero da Ruta 40 Onde tem os pinguins Eu só não entendi por que é o marco zero aqui Porque aqui não é Ruta 40 Aqui é Ruta 1 Mas eu vou me informar Primeiramente vamos entrar No único estabelecimento que tem E aqui você pode carimbar os produtos Pelo que eu vi Já pode até comprar umas camisetas Olha aí Oi, tudo bom? Olá, tudo bom? Chegamos, finalmente Olha aí, galera Tudo bem? Olha aí, galera Aqui nós vamos ter os adesivos Vou ver se tem o adesivo da Ruta 1 Bom Agora eu vou dar uma relaxada Porque eu estou cansado, galera Pra caramba Fala, pessoal Cheguei Bem na hora que está fechada As 19 horas Bom Lá embaixo Aqui o mar Deve ter a pinguineira Aqui Final da Ruta 40 Nem a moça soube me explicar Ela falou que tem que perguntar Pro Google Eu vou descer essa estradinha aqui Porque aqui não pode ficar E vou ficar lá embaixo Naquela casinha verde Que vocês não devem estar vendo Vai seguindo aí a estradinha aí E vai embora Tá meio estranho Estou pensando se eu volto Pela esquerda Acho que vou voltar pela esquerda aqui Que é melhor E Olha aí que bonito Rapaz Acho que Não sei se é casa de militar Que nós temos aí Mas parece que está meio desativado Olha o vento tão forte Agora aguenta Adivinha o que depois nós vamos fazer Adivinha 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 Aqui atrás Vamos ter que colar Nosso selo de qualidade Porque Nós estamos Em Cabo Virgenes Uhul Rapaz E Estamos aqui Santa Cruz Patagônia de Indina Final Quilômetro zero Da Ruta 40 Quem entende mais é Nem a moça aqui Do estabelecimento Mas a gente vai perguntando E depois nós vamos perguntar Para o Google também Bom Tá aí ó Reserva Provincial Cabos Virgens Virgenes Aqui por esse lado aqui A gente vai sair lá naquela Casinha verde Que é um refúgio Onde pode ficar Parado Se não a gente fica aqui mesmo Tá tudo certo É Arrumar Arrumar um cantinho aí Por hoje é só Bom Tá aí ó Reserva Provincial Cabos Virgens Virgenes Aqui por esse lado aqui A gente vai sair lá naquela Casinha verde Que é um refúgio Onde pode ficar Parado Se não a gente fica aqui mesmo Tá tudo certo Arrumar um cantinho aí Por hoje é só Por hoje é só Pelo que eu entendi É aqui Mas não tem uma Uma viva parada Vai entrar e perguntar né Se tiver alguém Para me ajudar Vamos ver o que acontece Lugarzinho é irmã Eita que dessa vez Deu na telha do careca Vim longe Vamos aqui Tem um café De Guarda Faunas Casa de Guarda Faunas Mano É a casa dos caras Dos guardas Sei lá Vamos ver Tô vendo aí Não tem nada Olha o que eu achei Uma canicha Que tá até pingando Uma canicha Que tá até pingando Mas a água tá aqui Sei não Deve ser a água da chuva Que a galera pega Não tem ninguém Será que é aquela Casinha verde lá Cara É aquela Casinha verde Não é essa Lascou Agora que eu vi Qual que é a casinha verde Acho que é o refúgio Eu tô no lugar errado Tem que achar A entrada pra lá Vamos tentar Vamos tentar Você pode filmar A minha proeta Ah já Tá filmando Eu te indico Tá filmando Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON